Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Ética e Legalidade no curso de Tecnologia e Gestão Pública da Univesp. No encontro de hoje vamos falar sobre governança. Vamos lá? Para começar a nossa aula, vamos tratar da definição. Então, definição de governança. O conceito de governança, que inicialmente estava restrito à noção de desempenho gerencial e administrativo, tem origem nos estudos e relatórios de agências multilaterais, em especial do Banco Mundial, no início da década de 90. O termo governança surge tendo como referência a concepção de bom governo e na competência do Estado em executar de forma consistente as políticas públicas. Portanto, a definição de governança tem a ver com a boa execução das políticas públicas e dos serviços públicos de maneira geral. É um termo que inicialmente teve início fora do Estado, mas que a partir desses estudos propostos pelo Banco Mundial foram introduzidos nos governos dos países de maneira geral. Então, se trata de uma forma de você gerir o Estado, tendo em vistas a qualidade do serviço que vai ser prestado. Em razão disso, foram desenvolvidos diversos institutos e organismos para tratar do controle do Estado de uma forma generalizada. A partir daí, nós temos alguns princípios gerais que falam de governança. Então, relações éticas, que é o tratamento das pessoas de formas éticas, o tratamento do cidadão com o administrado, do administrado com o governante, as relações entre os funcionários, entre os servidores e os diversos stakeholders que atuam perante o Estado. Conformidade da legislação, sempre. Então, a conformidade tem a ver com você praticar os atos em conformidade da norma, seguindo o princípio da legalidade. Transparência. Então, controladoria e a governança tem a ver com transparência, você poder sempre justificar os seus atos. A transparência é sempre levada em consideração desse ponto de vista. Tanto de que as decisões que são tomadas devem ser publicadas, tanto quanto você dever prestar contas dos atos que você pratica. De tal forma que você sempre justifica os seus atos de forma transparente. E prestação responsável de contas, que efetivamente estamos falando de finanças públicas. Então, prestação de contas do serviço público. Então, a governança tem a ver com as boas práticas de governo que levam à excelência da prestação do serviço. Alguns princípios que são mencionados. Oito principais características da boa governança. Então, desenvolvendo o assunto da governança, no Estado brasileiro, a gente pode falar de algumas características que levam a uma boa governança. Participação. Então, a boa governança leva em consideração a participação tanto dos administrados, quanto das instâncias inferiores de administração. Então, por diversas formas, você vai ter participação das pessoas, dos administrados, dos cidadãos na tomada de decisão. Você tem o Estado democrático de direito, o Estado de direito. Então, o respeito, sobretudo, à legalidade, os princípios da administração pública. Sempre no dever de respeitar o Estado e as regras do Estado. Transparência, como já mencionados, como um princípio basilar da boa governança, que é justamente você tomar as decisões e você justificar as suas decisões. Responsabilidade na tomada de decisões. Orientação por consenso, ou seja, sempre a tomada de decisão, na medida do possível, pelo colegiado. Igualdade e inclusividade. Então, tratar a todos por igual, buscando incluir as pessoas na administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade. Então, sempre buscando maximizar a prestação do serviço com as decisões que vão levar ao máximo possível a uma prestação de serviço eficiente, com eficácia e efetividade. E prestação de contas, que é o accountability, também, que a gente já mencionou em outras aulas. Então, sempre prestando contas, fazendo isso de forma colegiada, com responsabilidade, respeitando legislação, de forma transparente. Estes princípios, de maneira geral, vão levar ao que a gente chama de boa governança, que dentro do Estado democrático de direito, dentro do Estado brasileiro, que está positivado na Constituição, vão gerar para nós algumas formas e algumas instituições de controle da administração pública. A boa governança, para nós, também está relacionada com uma autogestão da administração pública. E isso vai ser feito, eventualmente, pelo próprio poder, quando ele tem a sua controladoria, a sua própria ouvidoria, ou por meio de instituições externas, que vão fazer a fiscalização externa do governo. Então, nós vamos partindo já para tratar justamente dos órgãos e dos institutos de controle da atividade administrativa estatal. Aqui nós temos alguns. Então, um dos quais a gente pode citar que atuam nessa fiscalização do Estado são os tribunais de contas. O que são os tribunais de contas? Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do poder legislativo, que atuam fiscalizando as contas que são prestadas pelo poder executivo. Então, o poder executivo, ele presta contas e oferece suas contas para o poder legislativo, que julga as suas contas. Nessa atividade do poder legislativo, de julgar as contas do poder executivo, esse tribunal de contas, os tribunais de contas, seja da União, seja dos Estados e de alguns municípios, eles fiscalizam as contas do ente da federação, que está sendo verificado, e encaminham seu relatório para o poder legislativo, para o plenário do órgão político, que toma a decisão final sobre o julgamento das contas ou não. Então, nós temos órgãos técnicos, que são de pessoas formadas, capacitadas, que analisam justamente a prestação de contas que é oferecida pelo poder executivo. E esses tribunais de contas, então, são um dos órgãos que fazem esse controle da administração pública de maneira geral. As controladorias, por outro lado, são órgãos internos, geralmente, do próprio poder executivo. Então, nós temos controladoria geral da União, nós temos controladoria geral do Estado, controladoria geral do município, que são órgãos que são responsáveis por fiscalizar, dentro do âmbito daquele poder, o cumprimento das normas. Então, se as normas estão sendo cumpridas com rigor, você pode fazer denúncias para estes órgãos, esses órgãos fazem as verificações. Então, são os órgãos que, em geral, atuam para garantir a boa governança. E, em particular, eles têm, geralmente, junto a eles, esse serviço que é o da ouvidoria. Que é o quê? Em linhas gerais, as ouvidorias são o quê? São um órgão de controle da administração pública. Então, o que acaba acontecendo? Todos os órgãos da administração pública têm seus deveres legais e todo mundo tem os seus funcionários públicos, tem os seus órgãos, desde a pessoa que está ali lidando diretamente com o administrado, até os altos cargos onde as pessoas tomam as decisões políticas que são efetivadas por meio dos serviços públicos. Toda vez que existe um ruído nessa prestação de serviço, qualquer coisa que aconteça fora do que seria o comum dentro da administração pública, você, cidadão, ou você, o próprio administrado, o próprio colaborador, ele pode fazer uma denúncia às ouvidorias e as ouvidorias, geralmente, elas vão verificar o que está acontecendo e vão requisitar do órgão que está sendo denunciado informações. Então, os servidores públicos, eles podem, em geral, na sua atividade, ter que responder as ouvidorias. Então, o órgão interno de ouvidorias questiona a unidade e a unidade presta esclarecimentos a respeito daquilo que está acontecendo. E na eventualidade de se constatar alguma irregularidade, a própria ouvidoria e as controladorias vão atuar para sancionar administrativamente ou para regularizar a situação, se necessário. Então, aqui, nós temos tribunais de contas que vão atuar como membro do poder legislativo, as controladorias e ouvidorias que vão atuar dentro do âmbito do próprio poder executivo e, aí, nós temos alguns órgãos externos que são, no caso aqui que a gente está dando de exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição no âmbito federal, federal e estadual, e ela atua em todo o território nacional. O Ministério Público, por determinação constitucional, ele tem a função de custos-leges. O que é isso? Ele é o fiscal da lei. Então, nessa atividade, ele fiscaliza os três poderes. Ele é um órgão autônomo, que ele tem algumas características muito importantes, como de redutibilidade, de inamovibilidade, de vitaliciedade, que garantem ao promotor de justiça, que é aquele que faz parte da carreira do Ministério Público, a necessária estabilidade justamente para atuar no combate a qualquer tipo de irregularidade que ocorra dentro dos três poderes. Então, o Ministério Público, ele é um órgão que atua externamente aos poderes e fazendo a verificação e promovendo as investigações que são necessárias para garantir o cumprimento da legislação. É um órgão muito importante de controle da administração pública de maneira geral. E, para finalizar, já dando finalidade a esse assunto, nós podemos mencionar ainda que existem algumas outras formas de controle social sobre o Estado. Então, por exemplo, quando a gente menciona a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, é uma ferramenta de controle social sobre a administração pública que vai ao encontro da ideia de boa governança, porque fornece as informações necessárias ao cidadão a respeito de tudo o que está acontecendo no Estado. Então, naquela ideia de transparência, o cidadão pode exigir do Estado a prestação de qualquer informação. E aqui, dentro da Lei de Acesso à Informação, vai mencionar. Quando for uma informação sensível ao Estado, alguma coisa para a qual exige a necessidade de sigilo, então vai haver um tempo a respeito do qual aquela informação vai ficar em sigilo. Mas, tirando essas informações que são sensíveis para a segurança do Estado, todas as demais informações têm que ser públicas. E o cidadão querendo receber aquela informação, ele pode solicitar pelos meios adequados. Então, é uma forma da administração pública ter que se justificar perante a sociedade a todo momento. Daí, por quê? Quando a gente menciona, em termos de accountability, em termos de transparência, em termos de colegiado, de você, enquanto gestor, gestor público, ter que justificar as suas decisões a todo tempo, você precisa estar ciente de todo esse ambiente que cerca a administração pública, de publicidade, porque você pode e provavelmente será, ao longo da sua atividade, chamado a prestar informações a respeito dos seus atos. Então, isso é muito importante. E tudo isso leva à ideia de governança, como a gente tem estudado e como você tem lido nos textos da aula. Pessoal, esse foi o tema da governança. E eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, que você complemente com as leituras que a gente tem no livro, que a gente tem indicado na nossa aula. E, com isso, eu espero que você tenha tido bom proveito. E é isso. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.